É a tarraxada Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tão me escutando agora? Sou linda, tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, dança, sina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga, faz boca a boca Renovar minha rima Vem de gafo que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Sou patroão e hipótese Sou recicando no alma de Desculpa esse meu jeito Eu sou herano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Marília Medonça